Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre dores do estômago, náuseas, ânsias de vômito e vômito como sintomas físicos da ansiedade. É importante ressaltar que você precisa procurar um médico, fazer exames laboratoriais para verificar se há algum problema físico ou orgânico que dão essas dores no estômago. Caso os exames físicos e o acompanhamento médico esteja ok, configura-se assim um sintoma físico da ansiedade. Eu vou falar nesse vídeo quais são as características desses sintomas, por que eles acontecem e como você pode se livrar deles. Seja bem-vindo ao canal, meu nome é Paulo Antônio Almeida, sou psicólogo, sou professor e o espaço aqui desse canal é para você diminuir a sua ansiedade, reduzir a sua depressão, ter mais saúde e exposição e criarmos uma comunidade de ajuda mútua. Então, comente aqui, coloque as suas observações, as suas necessidades para nós crescermos o canal e a nossa comunidade. Seja bem-vindo! As náuseas, os vômitos, eles são comuns como sintomas da ansiedade. As dores no estômago, elas também mostram aí, são características desse sintoma de ansiedade na região do estômago. Você pode sentir como se tivesse borboletas no estômago, não é? O estômago está bem nervoso, vibrando o tempo todo. Você pode estar sentindo o estômago agitando, rolando, você pode ficar muito agitado e nervoso também. E você pode ter uma sensação de inchaço no estômago ou que ele está queimando uma quentura, um calor no estômago. E aí você pode ter ânsia de vômito, vontade de vomitar, ou um impulso de vômito, ou você pensa que vai vomitar e não vomita. Você está naquela ânsia, naquela mal-estar, horrível. Vomitar é muito ruim, né? Eu não gosto, não. E aí você pode ter realmente vomitar, expelir pela boca o conteúdo do estômago, ou não, ficar só naquela ânsia mesmo. Então, essas são aí as características desses sintomas de dores estomacais, de vômitos e náuseas na região do estômago, em função da ansiedade. Esses sintomas podem aparecer raramente, de vez em quando, todos os dias, diariamente ou semanalmente, ou uma vez por mês, ou todos os meses, ou durante muito tempo, dependendo do grau de ansiedade que você se encontra. Se você está com ansiedade crônica há muito tempo, pode ser que isso dure anos, esse mal-estar, esse incômodo no estômago. E esse desconforto no estômago, essas dores estomacais, essa náusea, esse vômito, eles podem vir também junto com outros sintomas, como taquicardia, dor no peito, falta de ar, enxaqueca, dor de cabeça, dores corporais, dores na musculatura, todos os outros sintomas que nós já falamos aqui em outros vídeos no canal. Isso pode ocorrer também de uma forma leve, moderada ou grave, e ir progredindo, e cada vez mais aumentando essas sensações, esse desconforto no estômago, em função da ansiedade. Esses desconfortos no estômago, essas dores estomacais, náuseas, vômitos, podem surgir em função de um evento estressor, algum evento que aconteceu com você, que te trouxe muita ansiedade, que foi muito ruim, ou, do nada, de repente você está ali descansando, relaxando, e vem esse incômodo, essa sensação, em função de uma ansiedade crônica já instalada, como a gente vem vendo em outros vídeos nossos aqui do canal. O que causa esses enjôos, essas náuseas, esses vômitos, essas dores do estômago? Existem muitas causas para essas sensações, para esse desconforto, essas dores estomacais. Existem doenças, por exemplo, como gravidez precoce, a dor intensa provocada por algum acidente que você teve, alguma alimentação, você se expôs a alguma toxina química, ou um estresse físico, você fez uma atividade física muito intensa e isso pode gerar, ou o que a gente está tratando aqui é o estresse emocional, a ansiedade, que tem a ver com uma preocupação excessiva com o futuro. Também pode haver causas na vesícula biliar, você pode ter vários vírus causando essas dores estomacais, cheiros ou dores, então as causas podem ser muitas. Por isso, a importância de você fazer um acompanhamento médico, fazer exames laboratoriais, para você tirar as causas que são orgânicas, que são físicas, para nós ficarmos aí com o sintoma configurado como sintoma físico da ansiedade. E uma das causas desses sintomas na região do estômago, como eu já falei aqui em outros vídeos, é essa hiperestimulação do organismo. Você está imaginando que tem um perigo que você está passando, e seu organismo vai reagir de uma forma muito hiperestimulada, você está com o metabolismo muito acelerado, hormônios são jorrados na corrente sanguínea com muita intensidade, e isso gera uma transformação muito grande no seu corpo, e é claro, atingindo a região do estômago também. Lembre-se, você está na ansiedade, o seu corpo está pensando em lutar ou fugir. Para você lutar ou fugir, diante de um evento muito agressivo, você precisa de diminuir a digestão do seu estômago. Ou seja, o organismo entende que você está lutando ou fugindo, e aí o processo digestivo vai ficar mais paralisado ou mais lento. Consequentemente, vem todos esses incômodos estomacais que nós estamos falando. É importante você ter noção de que esses sintomas de náuseas, de vômito, de dor estomacais, eles não são graves, não são causados por um tumor, um câncer, ou alguma coisa mais, uma doença mais grave. São sintomas físicos da ansiedade mesmo. Claro que depois você ter feito os exames laboratoriais e não ter dado nada. E é importante você pensar que eles não são graves, porque assim você diminui a sua preocupação, o seu excesso de foco nessa região do corpo, e que aí aumenta mais a sua ansiedade. Com a sua ansiedade mais elevada, mais grave, aumentam esses desconfortos, essas dores estomacais. Então, um fator alimenta o outro, um ciclo, que ele vai se alimentando, um ciclo vicioso, que é ruim para você. Por isso, fique bem claro que não são sintomas graves. Como o seu corpo está hiperestimulado, você está nervoso, há uma mudança, uma aceleração do seu metabolismo, o mais indicado é que você comece o processo de relaxamento. Relaxamento muscular, relaxamento cerebral, mental, psíquico. E aí nós temos vídeos aqui no canal que ensinam você a relaxar parte por parte do seu corpo, para você ir acalmando e diminuindo essa hiperestimulação do seu metabolismo. E também as meditações guiadas aqui do canal, elas ajudam muito a você se concentrar mais, ter mais foco, para que essas sensações, esse desconforto, essa aceleração do organismo, ela diminua. Quanto mais calmo você conseguir ficar, menores são essas sensações de dor no estômago, de náuseas e sensações de vômito. Bom, quando você está com esse mal estar no estômago, você pode vomitar. E aí você vai expelir, vomitando mesmo pela boca ou através das fezes. Então, o mais indicado é que você se acalme e que se há algum conteúdo realmente a ser expelido, ele vai sair naturalmente e aí depois você se recupera. Para você ainda se livrar desse desconforto, dessas dores estomacais, náuseas e vômito, é você distrair o seu pensamento. Ou seja, muitas vezes você está pensando muito nessa questão, nessas dores, nesse incômodo estomacal. E aí, quando você vai ver um filme, vai caminhar, vai distrair um pouco se você aguentar, você vai pensar em outras coisas, o seu foco diminui e aí a sensação de vômito, de náusea e dor no estômago, ela tende a diminuir também e você começa a acalmar o seu sistema nervoso e o seu organismo também. Caminhar, gente, no espaço ajuda também a você ter mais espaço no estômago e aí sentir um certo alívio. Então, se você puder caminhar em casa ou na rua também, fazer caminhadas para aliviar um pouco essa tensão na região do estômago. É muito bom. Uma outra técnica que você pode aplicar é a respiração lenta, gradual, diafragmática. Agora, é importante você treinar essa respiração antes desses ataques de ansiedade, antes que essas dores do estômago sejam instaladas. Então, está assistindo um filme, ouvindo uma música, inspira fundo e solta o ar. Eu já ensinei aqui esse passo a passo da respiração diafragmática. Você vai abrir as costelas laterais e a barriga embaixo, jafraga esse músculo aqui embaixo dos pulmões. E você vai ampliar e inspirar primeiro pela região abdominal, enchendo a parte de baixo dos pulmões, para depois a parte de cima. E pode fazer tanto inspirar quanto inspirar pela boca. Não tem problema se você não usar o nariz. Pode usar a boca a princípio, para você facilitar essa entrada e saída do fluxo de ar. E depois você vai se relaxando muito mais. É importante também você não beber líquidos, não beber, nem comer nada, quando você está sentindo esse mal-estar. Deixe o estômago mais leve possível, mais vazio, para ele processar esse nervosismo, esse estresse, essa ansiedade. E aí vai passar. Se você coloca muita comida, ou muita bebida, ou água, álcool nem se fala, né? Se você coloca líquidos aí, acaba dificultando esse processo de recuperação do organismo e do seu estômago. E mais uma vez eu reforço, além dos exercícios que nós fazemos aqui no canal, a meditação, o relaxamento, a atividade física, se você gosta de nadar, de dançar, de caminhar, você pode estar usando esses artifícios, um chá relaxante, como já falei em outros vídeos aqui, cuidar da sua alimentação, ou seja, uma alimentação mais leve nesse momento, usar uma dieta mediterrânea, usar uma alimentação mais saudável para você, isso tudo ajuda. Beber água também. Agora, quando você está na crise, não vale a pena você nem comer e nem se alimentar. E aí, você aplicar essa metodologia que nós estamos falando aqui, e também ter o acompanhamento de psicólogo ou de médico. E é importantíssimo reforço aqui, você fazer exames laboratoriais, para nós separarmos e sabermos se há algum problema físico, algum problema orgânico. Não havendo esse problema orgânico, se configura um sintoma físico da ansiedade, e aí o processo é relaxamento, é paciência, porque se ele está instalado há muito tempo, você realmente não vai conseguir se ver livre dele rápido, precisa ter paciência e tolerância para aplicar o exercício, fazer o relaxamento, e gradativamente, pouco a pouco, você pode melhorar. O uso de medicamentos ansiolíticos ou antidepressivos pode ser feito, mas como eu já falei aqui em outros vídeos do canal, os estudos mostram que uma ansiedade leve e moderada, você não precisa de medicação. E quanto mais nós ficarmos livres dos medicamentos, melhor, porque os medicamentos trazem muitos efeitos colaterais, não é mesmo? Então vale a pena você se curar, você reduzir a ansiedade, através das técnicas de relaxamento, de meditação, de psicoterapia, que você possa aliviar essa dor, aliviar essa angústia, essa ansiedade, para ir cada vez mais ficando mais calmo. E paciência, porque isso demanda um tempo de investimento, até que o seu corpo entenda que você está mais equilibrado emocionalmente, mais equilibrado fisicamente e psiquicamente também. Se você ainda não assinou o meu canal, por favor, assine aqui, dê um like, comente, compartilhe, clique no sininho para você receber as notificações, porque eu posto vídeos todos os dias às 20 horas. Eu espero você aqui com seu comentário, sua observação, para nós crescermos a nossa comunidade. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau.